Bom dia, meus queridos e minhas queridas, uma excelente e abençoada semana para todos nós. Gostaria aqui de mandar um parabéns para a Lara, muitos anos de vida, muita paz, muito conforto, que faça boas escolhas, que seja uma menina educada, gentil e elegante. Vamos prosseguir com as leituras do Salmo, agora do Salmo número 32. Davídico, poema. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não tem entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos. Cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração.